Vou começar o vlog com essa mesa linda, com os guardanapos que eu costurei das cortinas da antiga casa. Eu fiz um jogo com 12 guardanapos desses bem grandões. Esse guardanapo, ele é com cantinho mitrado, super rápido de fazer, em 5 minutinhos você faz um desses, eu já ensinei lá no canal, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu fiz assim bem grandão, porque eu tô usando as cortinas que ficavam na outra casa e aqui eu não vou usar. Então eu aproveitei que tem bastante tecido e fiz 12 assim dos mais grandões, ele tem 55 centímetros. E ficou tão linda essa mesa, com esse vasinho de flor que ele é tão simples e ele deixa tudo tão bonito por aqui. Eu amo pôr vela na hora do jantar, eu acho super aconchegante. E eu tava precisando comprar copos, que os meus foram quebrando, eu optei por comprar já esse aqui, que ele serve pra qualquer bebida, esse copo. Ele serve pra vinho, pra água, pra suco. Então eu achei muito mais prático, é uma opção que você pode usar no dia a dia e mesmo em ocasiões mais especiais, ele é um copo que é muito bem-vindo pra esse caso. Você pode usar tranquilamente, ele é muito bonito. E é muito prático você ter só um modelo de copo. Então ficou assim, lindo, lindo. Ah, aqui é a capa de suplá que eu também já ensinei aqui no canal, que ela é assim de elástico, então você pode tirar e lavar. E ela é muito charmosa, eu amo também. Então ficou assim, deixa eu subir aqui, pra vocês verem de cima. Olha como ficou linda. Então hoje é uma quinta-feira à noite, amanhã já é sexta, né, início do nosso final de semana. Vou trazer aqui vocês pra passar esses dias aqui com a gente. Esses dias que eu falo não sei até quando, porque eu falo tanto no vlog, mostro as coisas e acaba ficando a mais. Então vamos ver quantos dias que vai caber aqui nesse vlog, tá? Hoje eu tô super feliz, tô assim, renovada mesmo. Eu fiz a primeira live lá no Instagram. Se você ainda não me segue, vale a pena você me seguir por lá também. Lá você vê um pouco mais do meu dia a dia, a gente fica um pouco mais próximo. E lá foi onde eu fiz essa live e foi maravilhoso. Tive a presença de muitas seguidoras, eu fiquei muito emocionada, muito feliz de poder ter feito, de sentir essa energia que vocês passam pra mim. Sou muito agradecida. E loguinho vou fazer uma live aqui também no YouTube, tá bom? Então vem com a gente passar esses dias. Acabei de deixar o post programado pra amanhã dessa panqueca deliciosa. Se você quiser dar uma olhadinha, olha, no blog tá tudo explicando. Pra você que não conhece, esse é o meu blog. É o www.rubirubitarom.com Aqui eu coloco não só as coisas relacionadas aos vídeos, mas outros assuntos também. Estão tudo aqui. Dá um pulinho lá pra você conhecer se você ainda não conhece. Bom dia! Estão indo no supermercado. O E-Tiro de Férias me faz muita companhia no supermercado. É muito gostoso. Cedinho, são 8 horas. A gente já tá saindo pra voltar logo. Testa-feira! Final de semana chegando. Então vamos lá no supermercado com a gente. A gente vai fazer a comprinha da semana. Chegamos em casa. Só guardei as coisas de geladeira. Troquei de roupa e tô morrendo de fome. Então... Oi, Gabi! Oi, Orio! Nós já estamos indo aí, viu? Vim comer meu iogurte com mamão, chia, amêndoa, canela. Porque acabou minha granola. Vou ver se esse final de semana eu consigo fazer a granola. E vou dar já uma olhadinha nos e-mails. Ver o que eu tenho pra responder. E abrir o salão. Porque o Itiro quer cortar o cabelo. Já vou cortar o cabelo dos meninos já. Vai começar a escola já. Começar o cabelo pronto. Abrindo o salão aqui. Vamos ver o antes. E depois o depois. Mostra o tamanho. Esse é o antes. Não sei se dá pra ver. Cheia de cabelinho. Meu Deus do céu! Tomar banho. Porque não sai de jeito nenhum. Tá muito calor. Grudou, sabe? Quando gruda o cabelo. Tava indo tomar banho. Olha o que apareceu no banheiro do Itiro. Olha o tamanho da aranha. Eu fico triste. Mas infelizmente tem que matar, né? Vai, Itiro. É pá, pá. Você tem que fazer. Porque ela é esperta. Nossa, você quase quebrou a parede, né? Agora então. Agora você tem que pegar o papel higiênico. Não! Que isso, Itiro? De jeito nenhum. Itiro, eu tô filmando isso. Eu matei o que isso pega? É, jogar na privada. Abre a privada. Itiro mata e o que isso pega? Não pega tanto. Aí tá bom. Dobre, dobre, dobra. Fiquei com medo. Aí. Morreu? Morreu, quase. Agora foi tudo no lugar, ó. Lixo, tapete. Isso, Fábio, é você deixar a porta aberta que eu falo. Fecha a porta, fecha a porta. Ele deixa a porta aberta, gente. Entra lagartixa, entra aranha. Entrei todos esses bichos. Viu o tamanho da aranha? E dois corajosos, né? Aqui em casa. Aí você acaba de tomar banho pra tirar os cabelinhos. O Kenzo, que não queria cortar o cabelo, viu do irmão, resolveu cortar. Vamos lá cortar, né? Olha o tanto de cabelo do Itiro e do Kenzo. É que eu varri, então juntou essa sujeirinha. E esse aqui é que põe no pescoço. Parece uma pessoa deitada de cola. Vamos ver como é que ficou o cabelo dessa criançada? Olha só, gente. É o Kenzo. Olha só que lindo que ficou. Ficou. Vocês arrasaram, hein? Né? Bem melhor. E os dois ali, do caçano. Nossa, lavando o rapinho quando fala. Vamos lá ver você? Pôr água nas minhas plantinhas antes de eu... Agora que eu vou guardar as compras do supermercado, gente. Vou dar água nas plantinhas antes. Aí eu vou guardar as compritas. Gente, olha o que que é o exemplo. Eu pedi pro Itiro pôr a louça pra mim na máquina. Olha o que ele fez com o coador do café. Nem preciso mostrar. Vocês já vão saber, né? Vocês acreditam? Não. Aqui embrulhando os sabonetes. Esses aqui são os que não são feitos com óleo de coco. São feitos com outros óleos. Pra quem tem alergia a óleo de coco. Eles são super gostosos de usar. Tem vídeo falando sobre os sabonetes que eu faço, as vendas. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você saber melhor. Loguinho vai ter vídeo no canal falando das novidades dos cosméticos. Que eu faço. Tamo aqui fazendo uma cerca real mesmo. Porque essa cerca baixinha. O óleo é um terror. Ele cava. A Gabi também é um terror. Então juntou dois terror. Que eles cavam, fogem. Então o Fábio e os meninos vão fazer esse final de semana. A cerca maior, mais alta. Com portãozinho. Porque aqui, olha. A gente já colocou um chuveiro. Não é menino novo, gente. É o Kenzo, viu? É o Kenzo e o tiro. Então a gente fez esse chuveiro. Depois a gente vai fazer, né? Fechadinho aqui. Pra quando chega da praia, toma uma ducha. A gente quer fazer esse quintal assim. Bem aconchegante. Então, a partir daqui, olha. Onde o Fábio começou a cavar. Nessa reta vai ficar a cerca. E a gente vai fazer... A gente vai fazer com um portãozinho. Pra ficar fácil pra entrar, sair, né? Quando tá aqui no quintal fazendo algum churrasco. Sábado à tarde, domingo à tarde. Quer jogar uma ducha. Ficar de biquíni. Então eu queria fazer isso aqui no quintal. Então eu vou fazer varal. A gente vai fazer o plano ali da churrasqueira. Do jeito que a gente queria fazer na outra casa. A gente vai acabar fazendo aqui. Mas é tudo em etapas. A etapa agora é a cerca. Por causa desses dois fujões. Né, Oreo? Você foge? E você, Gabi? Você foge também? Dois fujões. Tô cansada do povo tocar a campainha pra trazer os cachorros. Você tá com medo da câmera, Oreo? E você? Quer ser filmada também? Meu Deus, já lavei. Vamos à la flávia. Gente, vocês acreditam? Faz 20 dias que a gente não vai pra praia. 20 dias! Ah, é? Não. Só que eu não entrei na água. Eu fiz o vídeo do piquenique, né? Na praia. Eles entraram. Eu não entrei porque eu fiquei arrumando as coisas. Filmando, tirando foto. Então eu não entrei na água. É. Eles foram. Eu não. Então vamos pra lá passear, relaxar. Eu prometi que eu ia caminhar todo dia na praia, mas ainda vou conseguir isso. Ainda vou conseguir. São 6 horas, tá um super calor. Mas como agora começa a baixar, né? Então dá pra ir sossegado. Vamos pra praia. Segundo e tiro é uns 40 graus. Mais ou menos. Tá muito quente. E é úmido, né, gente? E eu também vou me corrigir. Também não fomos pra praia porque tem chovido demais. Muita chuva, muita chuva e fica sem chuva, tipo, horário do almoço, assim. De manhã e final da tarde, chuva, muita chuva. Por isso também que a gente não tá indo, tá? Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Cantando. Nas palmas. 33. Isso. Com duas já tá fácil, né, Keiza? Olha que delícia. Que calma. Olha lá. Tão montando pra fazer um casamento. Agora eu vou voltar pra casa, passar roupa. Acho que eu não vou passar roupa, não. Acho que eu vou fazer minhas roupas. Que alegria pra passear. Nossa senhora, nossa senhora. Mais a Gabi. Oh, cachorrinho. Você tá contente que você vai passear? Eu tô contente. Tita. Aqui tem atum, tomate, tomate, mussarela e cebola. E essa é só mussarela que é dos meninos. Agora eu tô fazendo mais duas aqui. Coloquei cogumelo fresco, picadinho. Abobrinha. Sempre eu coloco elas de comprido. Hoje resolvi pôr em rodelinha. Coloquei a mussarela e agora o orégano. E essa aqui de novo, só mussarela. E essa florzinha tem deixado tudo tão lindo por aqui. Olha como ela tá lindão. Calanchoe. Eu comprei no supermercado faz umas semanas e ela tá muito linda. As velinhas de novo. Eu adoro usar esse aqui pra essa capinha de suplá. Um dia que tem pizza ou massa, acho que fica com cara de italiano, assim, né? A panquequinha a gente fez hoje. Bom dia, antes! E aí todo mundo falou como que a gente come. O Fábio põe manteiga e põe o maple, que pode ser mel também. Eu ponho só o maple. Eu ponho um pouquinho assim. E como assim? Você pode pôr morango, você pode pôr chantilly. E pra quem quiser fazer ela salgada, é só tirar o extrato de baunilha. Que você pode pôr o recheio que você quiser. Recheio de frango, recheio de carne moída. E você faz aquela panqueca normal. Ela fica perfeita também. A gente tava aqui tão gostoso no café da manhã. Lembrando várias coisas de quando os meninos eram pequenos. Vou ver se eu coloco algumas das lembranças que a gente teve aqui pra vocês agora. Uns trechinhos. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti